O piloto teria tentado fazer um pouso de emergência no aeroporto da capital, mas não passou de uma área de mata do setor Santa Genoveva, na região urbana. Vem comigo porque tem reportagem na tela do balanço. Por volta das quatro e meia da tarde, o avião de pequeno porte caiu a cerca de um quilômetro e meio da pista do aeroporto de Goiânia, em uma área de mata que fica nessa chacra. O local é de difícil acesso, por ser uma área de brejo. A aeronave caiu aproximadamente 400 metros do logrador público, então era uma região de mata, onde a gente passou por brejo, por mata alta, até chegar na aeronave. É um local onde a gente não teve condições de levar os equipamentos de viatura, a gente teve que levar os equipamentos manualmente, e um salvamento muito difícil, em virtude dos danos na aeronave. Essas imagens mostram quando o homem, piloto do avião, e a mulher são resgatados. Não, não mexe não. Não, mas minha cama não dá muito. É normal dar queda. Fica tranquilo. Vai dar certo. A gente já vai te tirar daqui. Não, não vai nem nada. Deixa eu olhar a sua perna aqui. No avião, estavam um homem e uma mulher, que segundo informações, iriam para Brasília. Os dois, que segundo os bombeiros são irmãos, foram resgatados e levados para o UGOL. O avião caiu a cerca de 500 metros da sede da chacra. Essas imagens mostram o avião particular destruído no meio da mata. Segundo informações, o piloto inicialmente teria tentado fazer o pouso de emergência na pista do aeroporto Santa Genoveva. Mas como ele não conseguiu, ele decidiu então tentar pousar nessa área de mata que fica na chacra. Segundo esse especialista, a aeronave é um bimotor de fabricação austríaca de 2017. Considerado novo, o avião é um dos mais luxuosos e seguros do mundo. A idade média da frota brasileira está em torno de 30 anos. Então, as pessoas voam, muitos Sênecas, Curiscos, que são aviões fabricados ainda na década de 70, na década de 80, alguns até na década de 90, então o avião de fato não tem idade. O avião tem cuidado, o avião tem manutenção. Dados da ANAC mostram que o avião pertence a um banco, mas estava arrendado por uma empresa particular. A situação da aeronave também estava regular e com todas as manutenções em dia. Ainda segundo o especialista, o piloto agiu certo ao escolher aquela área de mata para tentar fazer o pouso de emergência. Independente da manobra que ele fez, nós podemos dizer que ela foi bem sucedida. Foi um pouso de emergência, nós não sabemos ainda o que aconteceu. Uma aeronave segura com dois motores, que pode ter sofrido um choque com pássaros, pode ter sofrido uma obstrução na sozinha de alimentação, é tudo isso daí são incógnitas. Mas, é claro que o ideal é sempre que você tenha uma área de pouso maior, adequada, mais livre, mais dentro dos nossos centros urbanos, fazer o que ele fez, para mim ele está de parabéns. Foi um funcionário da chacra que chegou primeiro na aeronave e acionou o socorro. O local onde o avião caiu foi isolado e uma perícia será feita pela equipe do CENIPA, que é o órgão responsável por investigações de acidentes aeronáuticos, para entender por que a aeronave caiu.